Música Chegou a Super Quinzena Ford, toda a linha Ford nacional e importada, financiada com a menor taxa de juros no mercado. Veja que oferta! Ford Fiesta, a partir de R$ 13.450,00. Isso mesmo, Fiesta a partir de R$ 13.450,00. Corra! A Super Quinzena Ford vai até 19 de junho. Distribuidores Ford fazendo mais por você! Música Música